As investigações começaram há oito meses, quando Joab Pinto Nascimento foi assassinado com dois tiros na madrugada do dia 20 de dezembro do ano passado. A primeira linha de investigação era latrocínio, mas policiais do grupo de repressão a roubos, o GARRA, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, chegaram a um grupo criminoso que agia na região oeste da capital. Logo, os policiais descobriram que Joab foi morto por um acerto de contas com traficantes do grupo, o qual ele também fazia parte. Essas informações acabaram levando à identificação de várias pessoas que estavam praticando crime de tráfico de drogas naquela região. Nosso foco da DEI, que obviamente não é investigar tráfico, porém a gente reprime, polícia civil é sempre polícia civil, tem que reprimir crime, e por isso nós acabamos prendendo todos os envolvidos na morte do Joab e nos crimes conexos que foram descobertos. O grupo é suspeito de tráfico, associação ao tráfico, posse ilegal de armas de fogo, roubos e homicídios em Goiânia, Trindade e Aragoiânia. Dentre os presos está o assassino do Joab, que confessou o crime e entregou a pessoa que cedeu a arma usada no assassinato. Ele contou também que foi convencido por um amigo a queimar a moto e o capacete em um lixão, próximo ao Parque Santa Rita, em Goiânia. Ao chegar na casa desse pastor, ele foi orientado a desfazer dessa moto, porque seria uma prova de que ele teria praticado o crime. Então ele levou até um local isolado, um lixão ali próximo, e colocou a moto no chão e colocou fogo. Os dois suspeitos também são investigados por tentativas de homicídios. Na operação, policiais apreenderam duas armas de fogo, munições de vários calibres, carregadores de pistola, porções de maconha e cocaína, balança de precisão, diversos aparelhos celulares e quase 11 mil reais.